Falar sobre saúde pública, porque o Ministério da Saúde incluiu a vacina contra a Covid-19 no calendário do Programa Nacional de Imunizações já a partir do próximo ano. Mas foram definidos alguns grupos prioritários para essa imunização. Vamos conhecer que grupos são esses com a repórter Nájela Fernandes para a gente entender como é que vai funcionar essa programação. Nájela, é com você. Pois é, Aline, a importância da vacina, de certa forma, um reconhecimento a mais, de fato, foi ela quem ajudou a gente a enfrentar a pandemia da Covid-19 e agora essa notícia que o Ministério da Saúde inclui a vacina contra a Covid-19 no novo PNI, que é o Programa Nacional de Imunizações. E claro sim que tem alguns grupos prioritários. Por exemplo, crianças de cinco meses, ou melhor, de seis meses e menores de cinco anos. Além dos grupos de risco, que são aqueles com maior possibilidade, maiores chances de desenvolver a doença de forma mais grave. A gente tem as informações bonitinhas, completinhas. Vamos colocar na tela para o nosso telespectador acompanhar em relação a essa vacinação para 2024. Grupos prioritários, crianças de seis meses a menores de cinco anos, idosos, imunocomprometidos, gestantes e puérperas, trabalhadores da saúde, pessoas com comorbidades, indígenas, ribeirinhos e quilombolas, pessoas em instituições de longa permanência e trabalhadores, pessoas com deficiência permanente, pessoas privadas de liberdade, adolescentes e jovens que cumprem medidas socioeducativas, funcionários do sistema de privação de liberdade e pessoas em situação de rua. Essas são as pessoas que fazem parte aí do que a gente chama de prioridade para essa vacina contra a Covid-19 a partir do próximo ano dentro do Programa Nacional de Imunizações. E a gente lembra, Aline, que atualmente 48 imunobiológicos são distribuídos anualmente pelo programa. Quais são eles? 31 vacinas, 13 soros e 4 imunoglobulinas, que são anticorpos. Portanto, está aí essa novidade para o próximo ano, né, que já está quase batendo na porta, 2024 vacina contra a Covid-19 fazendo parte desse novo formato do Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde. Jaline.